Fala aí, beleza? Então, ó, tamo junto, ó, fiquei de te mandar essa aulinha, hoje eu vou te mandar esse riff, que é do Red Hot Chili Peppers, do álbum By The Way, de 2002, né, a música se chama Can't Stop, é, é o seguinte, esse riff, ele é um excelente exercício de duas coisas, de resistência, né, porque ele vai a música inteira, essa música não tem muitos elementos, assim, é, e de salto de corda também, então você tem que estar muito ligado na precisão, né, é, e a gente vai usar aqui o tipo de palhetada, né, no caso o Down Stroke, né, que é a palhetada pra baixo, quando a gente for, o hit é bem forte mesmo, né, óbvio que vai ter algum momento que a gente vai fazer a palhetada alternada, então o riff inteiro basicamente vai ficar assim, eu vou ter aqui da nota Ré pra nota Mi, né, na corda Sol, né, da casa 7 pra casa 9, né, e aí eu sempre vou alternar esse desenho aqui com as notas Mi, que tá aqui na casa 7 da corda 5, depois com a nota Ré, que tá aqui na casa 10 da corda 6, depois com a nota Si, que tá na casa 7 da corda 6 também, e depois no Dó, que tá na casa 8 da corda 6, então a gente começa com um toque só no Mi, vou fazer bem devagar, aí depois 2, né, ou seja, eu fiz 1, 1, 2 e 1, 2, 3 pra mudar pra próxima nota, ficou 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Aí começa tudo de novo, né? Então fica aqui, no Mi, daqui do Ré para o Mi, depois o Ré, depois do Ré para o Mi também, o Si, o Ré para o Mi, depois o Dó, e sempre repetindo isso. Então encara isso como um exercício de repetição mesmo, um exercício de resistência, vamos dizer assim. E, obviamente, aqui a gente tem salto de corda, downstroke e paletada alternada. Então acaba que fica desse jeito, né? Demorou? Valeu? Então faz aí e me avisa como ficou. Filma-se, filma aí e me manda. Já é? Valeu? Abraço!